Ahahahah! Que cusão! Que foi? É que eu to sem linha! Daí ele falou, já sabemos quem vai trazer o safety car! Que filho da puta! Pô, com pena eu gasto! Um, oito, dois? Ok, quando você está pronto, vamos! Tchau, tchau! 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 Eu errei a primeira funda, era pra ter tirado uns dois décimos, só que assim. Maréu ou Fred? Fred... Eu não vou lá, eu não vou lá. Eu não vou lá. Eu não vou lá. Mano. O que é isso? 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 O que é? O que é isso? 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 O que é? O que é isso? 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 O que é? O que é isso? 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 O que é? O que é isso? O que é isso? O que é? O que é? O que é isso? 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 O que é? O que é isso? 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 O que é? O que é? O que é isso? 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 O que é? O que é isso? 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 O que é? O que é? O que é isso? O que é isso? O que é? O que é? O que é isso? O que é isso? O que é isso? O que é isso? O que é? O que é isso? O que é isso? O que é isso? O que é? O que é isso? 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 O que é? O que é isso? O que é isso? O que é isso? O que é isso? O que é? O que é isso? O que é isso? O que é isso? O que é? O que é isso? 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 Caralho! O cara foi sobre o rede de F37. O que é isso? O que é isso? Não, ele errou a frenagem e eu fui junto, porque eu estava no vaso com o dele. Não, ele não era. O que é isso? 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 Puxa para 3 mais lapsos. Só segurar e trazer, né? Hummm Averroador Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau.